Olá pessoal, mais uma vez canal Brasbook, sejam bem-vindos no canal. Bom pessoal, feliz de quem guardou essa moeda aqui, 10 centavos 1995, comemorativa dos 50 anos da FAO Alimento para o Mundo, está cada vez mais valiosa. A tendência das moedas é, normalmente, todos os anos é aumentar o valor, né? Então eu trago para vocês aqui o valor dessa moeda aqui, de 10 centavos 1995, FAO, está muito mais valiosa do que o ano passado. 10 centavos, comemorativa, você tem ela. Então é isso que eu vou falar com vocês hoje. Mas antes, você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para que vocês não percam aí as atualizações de células e moedas que o canal Brasbook traz todos os dias. Porque se você não está sendo notificado, verifique aí o seu sininho, né? De notificações aí, às vezes ele desativa, ativa ele e de vez em quando, para você ser notificado também, deixa um like no vídeo, né? Para que o YouTube continue a te notificar também. É, porque muitas vezes a pessoa não assiste o vídeo e deixa de deixar o like. O like faz com que o YouTube entenda que você está gostando do canal e do vídeo e vai continuar aí te notificando vocês. Então vamos lá, pessoal. Olha que moeda bonita. Olha, para pegar essa moeda no comércio, eu acho que tem que ter muita sorte mesmo, porque olha, essa não pega mais. Bom, primeira, porque ela teve uma tiragem de só um milhão. Olha o tamanho do Brasil. Segundo, essa moeda aqui, quanto mais conservada, mais valiosa ela fica também. Tiragem um milhão, o valor dela atualizado para 2022. Olha lá, um milhão, comemorativa, né? Dois cinquenta anos da FAO, alimento para o mundo, dez centavos. Bom, essa aqui está quase já se tornando mosca branca, essa moeda é só comprando mesmo. Valor dela de um milhão de unidades, sessenta reais em MBC, valor baixo. MBC é uma moeda já com marcas do tempo, né? Cento e vinte sobre duzentos reais em flor de cunho. Pessoal, quanto mais conservada esse duzentos reais aqui, é uma referência. Referência, se você tem uma flor de cunho, ela vale muito mais do que esses duzentos reais aqui. Então, o segredo das moedas é você sempre procurar flor de cunho. Você vai pagar um pouquinho mais caro, mas são moedas que valorizam muito mais do que uma MBC, do que uma soberba. É, mas na onde que eu consigo essas flor de cunho? Com colecionadores, né? É, mas eu vou pagar duzentos reais, você vai pagar duzentos, mas você não vai perder. É, ou seja, se você for aí um iniciante de um colecionismo, né? Só tem a ganhar aí. Um bom investimento aí, investir em moedas comemorativas, com tiragem baixa. Dificilmente, imagina uma moeda dessa reversa invertida. Eu acho que, não sei se tem. Se tiver, vai valer uma grana. Porque é tudo baseado em catálogos, né? Então, o que tiver no catálogo, eu acredito. Agora, fora dele, só de ouvir, aí não tem como passar aí uma certeza. Então, tá aí, pessoal. Parabéns se você tiver essa moeda de dez centavos, mil novecentos e novecentos e novecentos. Fala o alimento para o mundo. Muito obrigado e até os próximos vídeos. Que Deus abençoe cada um de vocês sempre.